1º de setembro de 1963. A data marca a instalação do curso de pedagogia da UFC. Ele surgiu integrado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1968, o curso passa a fazer parte da recém-criada Faculdade de Educação. Esse momento é curto e segue só até 1973, quando a pedagogia é incorporada ao Centro de Estudos Sociais Aplicados. É em 1983 que a Faculdade de Educação, a FACED, volta a ser criada e volta a abrigar, dessa vez, em definitivo, o curso de pedagogia da UFC. Em 60 anos de história, mais de 4 mil pedagogos foram formados, com a missão de contribuir com o fortalecimento da educação básica brasileira. O curso conta com a estrutura da FACED, no campus do Benfica, em Fortaleza. São três blocos com 19 salas de aula climatizadas, três salas especializadas para o ensino de matemática, língua portuguesa e ciências, uma brinquedoteca, cantina e uma sala de videoconferência. No espaço, também é possível encontrar o Centro Acadêmico Paulo Freire, o Laboratório de Computação e um auditório com capacidade para 140 pessoas. Uma estrutura que garante a formação de qualidade de mais de 900 alunos de graduação. O corpo docente é formado por 72 professores, todos com titulação de doutorado. A faculdade conta também com o apoio de 28 servidores técnico-administrativos e nove funcionários terceirizados. Profissionais que se unem no desafio de forma a educadores competentes, críticos e com ampla formação humanista. A licenciatura em pedagogia disponibiliza 160 vagas por ano, sendo 80 para o curso diurno e 80 para o noturno. A graduação é ministrada em oito semestres, com disciplinas obrigatórias e optativas, estágios supervisionados, trabalhos de conclusão de curso e atividades complementares. O projeto pedagógico do curso tem o objetivo de entregar ao mercado profissionais aptos à docência, à pesquisa e à gestão educacional. Além dos espaços tradicionais de ensino, os estudantes da UFC também são preparados para atuar em instituições como empresas, hospitais, sindicatos e organizações não governamentais. Pedagogos prontos para atender às exigências de uma sociedade cada vez mais complexa. Ao longo dessas décadas, desenvolvendo sólidos conhecimentos científicos, apoiados em uma base de princípios epistemológicos e éticos, o curso de pedagogia tem contribuído efetivamente para a transformação social do Ceará e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto